Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aos 52 Palavras em Hebraico para abençoar seu ano. Estamos na 17ª semana. Seguimos firme e aprendendo. Nesse projeto estaremos colocando aqui uma palavra por semana e o significado dela. A palavra de hoje é... Shalom. Shalom é uma palavra de origem hebraica e significa literalmente paz na tradução para o português. É um termo bastante utilizado entre os judeus principalmente como uma forma de saudação ou despedida. O shalom pode ser usado da mesma forma que o olá bom dia ou adeus por exemplo. Shalom representa um desejo de saúde, harmonia e paz para aquela pessoa para quem estamos falando. Nas passagens bíblicas ela é encontrada com o significado de paz e desejo de bem-estar entre as pessoas ou nações. Então aprendemos que... Shalom é paz. Shalom significa paz e está no radical da palavra shalem. Essa palavra traz a ideia de estar completo. Shalom é uma saudação que traz a ideia de desejar alguém que esteja completo. De uma maneira mais profunda, o termo traz a ideia do bem-estar em tudo, uma maneira de desejar que a outra tenha uma saúde física, espiritual e psicológica completa, como prosperidade. Mais algumas expressões de saudação com Shalom. Shalom Adonai. Para os judeus, o nome de Deus não deve ser pronunciado por uma questão de respeito. Por isso, usa-se o termo Adonai, que tem como significado o meu Senhor, a paz do meu Senhor. Como nós falamos hoje não é a paz do Senhor. Shalom Aleixem. Significa a paz sobre vós, ou ainda, a paz esteja convosco. Essa era frequentemente usada por Jesus Cristo. Shabat Shalom. A palavra Shabat é sábado significando o sétimo dia da semana judaica, o dia de descanso. Seria como dizer, um sábado de paz, ou paz no seu descanso semanal. Alá a Shalom. Tem como significado sobre ele. Há a paz. Certas comunidades judaicas utilizam esta expressão quando o nome de um ente querido falecido é mencionado. Enfim, que a paz do Senhor seja sempre sobre nossa vida, nos fazendo completos na presença dele, abençoando nossas vidas em todas as áreas e nos tornando filhos de Deus. Muito bem. Concluímos mais uma semana desse ano, a décima sétima palavra. Queremos saber se está sendo legal para você. Deixe um comentário, um pedido de oração. Siga-nos nas redes sociais, deixe um like se você gostou, se acrescentou algo à sua vida nos conte nos comentários. Fique atento aos nossos conteúdos. Até a próxima palavra.